Fala meu povo, tudo bem com vocês? Eu sou o Todd, sejam muito bem-vindos para mais uma edição do Todd News. Ontem o Santos atropelou Boca Juniors na Vila Belmiro e está classificado para uma final histórica da Copa Libertadores, final brasileira, acontecendo justamente em solo brasileiro, né? Palmeiras contra Santos, Santos contra Palmeiras, no dia 30 de janeiro, final da Copa Libertadores. Quem que você acha que vai levar, coloca aqui nos comentários, tá bom? Depois do jogo, inclusive, rolou live de Neymar com o Marinho, Neymar conversou com o Soteldo, e também teve uma parte, mano, a melhor parte da live, que foi o Marinho cobrando a diretoria do Santos para pagar os salários atrasados, mano. Marinho simplesmente é absurdo. Se liga no trecho. Luan, vem aqui, hein? Luan vai ser comprado, hein? Luan vai ser comprado por... Mais a TED! Mais a TED! Mais a TED! O Luan já foi comprado. Luan já foi comprado. Agora tem o Pix, já faz a volta. E aí, já faz o Pix. Já faz a volta. Pô, agora a gente recebe até o salário. Agora a gente recebe até o salário atrasado. A gente tá ao vivo aqui, hein? Quando é que vocês vão pagar nós? Amanhã. Amanhã. Pronto. O time ele falou que vai pagar nós amanhã, tô tranquilo. Hoje eu vou te contar bastante coisa legal. Barcelona fechou com o novo zagueiro. Vou te falar dos jogos de ontem. Bayern de Munique foi eliminado da Copa da Alemanha por time da segunda divisão. E você não tá ouvindo errado, não. Segunda divisão, meu amigo. Eliminou os campeões da Europa. Vou te falar sobre a venda de Lincoln, que tá virando uma novela. Muita coisa legal. Eu vou te contar nesse vídeo. Vou te falar também do Paris Saint-Germain, campeão da Supercopa da França. Mas antes, me permita te lembrar que esse vídeo aqui é patrocinado pelo aplicativo OneFootball. Você vai baixar ele, colocar o seu time do coração. Você acompanha últimas notícias, transferências, vídeos legais. E também pode assistir Ligue 1 e Bundesliga, totalmente de forma gratuita, beleza? Lá você vai acompanhar muita coisa top. Esse aplicativo é o melhor em relação a futebol, tá bom? Lembrando que ele é grátis. Tá disponível pra Android e iOS. Faça o download pelo primeiro link da descrição. E agora, sem mais enrolações, solta a intro! Ontem, pela Série B, Havaí e Vitória ficaram no 2x2. Oeste visitou o Cruzeiro e venceu por 1x0. Finalizando a 29ª rodada da Série A, Corinthians atropelou o Fluminense, vencendo por 5x0. E subiu para a 8ª colocação com 42 pontos. Pela volta da semifinal da Copa Libertadores, o Santos venceu o Boca Juniors por 3x0. E vai enfrentar o Palmeiras agora na final, no próximo dia 30, que acontece no Maracanã. Diego Pituca abriu o placar logo aos 16 minutos. Soteudo, no começo do segundo tempo, marcou esse colasso. E depois, Lucas Braga completou o passeio após passe de Marinho. Cruzeiro ontem conseguiu agravar mais ainda a má fase, perdendo para o Lanterna da Série B. E depois do jogo, Rafael Sobbs avisou que os problemas vão muito além das 4 linhas. Ao falar o seguinte, abre aspas. Os jogadores que estão aqui são heróis porque tem muita coisa acontecendo. É muito difícil, muito difícil mesmo. As pessoas não sabem ainda nem de 10% do que está acontecendo aqui no Cruzeiro. Fecha aspas. A fase da Raposa é péssima, onde o clube deve dois meses de salários atrasados para os jogadores, além de também do 13º, o que ocasionou inclusive um protesto antes do jogo contra o Oeste, onde os jogadores deixaram de se concentrar na toca da Raposa para o confronto. Luiz Felipe Scolari também não está feliz com a atual diretoria, e a sua relação vem ficando cada vez mais desgastada, já que o clube não cumpre as promessas feitas a ele quando o contrataram. Filipão, inclusive, já ameaça deixar o comando do clube após o final da Série B, e o Cruzeiro já trata a sua saída como iminente, esperando seu pedido de demissão para não ter que pagar multa recisória. A venda de Lincoln está virando uma novela no Flamengo. Após o vice-alcobre do Japão acertar os termos pessoais com o jogador e também o empréstimo até o final do ano com o time carioca, o rubro negro fez novas exigências para que o negócio pudesse ser feito, o que fez as conversas esfriarem um pouco. Mas agora, os japoneses voltaram a conversar com o Flamengo e tentar fechar a transferência ainda nesta semana. A equipe carioca deseja que coloque uma cláusula no contrato que obrigue o time a comprar Lincoln caso ele faça 10 jogos seguidos por 3 milhões de dólares. O UFC Cincinnati da MLS continua na briga, apresentando uma oferta com a cláusula exigida pela diretoria, que inclusive já aceitou a oferta do time americano. Lincoln já foi liberado dos treinos com o Sub-20 para que ele não se lesione e o negócio vá por água abaixo. Seu futuro ainda está em aberto com o vice-alcobre e Cincinnati na briga. Ó, se depender de Lincoln, o desejo dele é jogar lá no Japão, ao lado de Andrés Iniesta. Inclusive, o vice-alcobre já teria separado a camisa 10 para o jogador. Mas também tem a parte que o clube tem que acertar com o Flamengo. Então, vou confessar, está em aberto. UFC Cincinnati, vice-alcobre, qualquer um dos dois, pode anunciar o jogador nos próximos dias, até nas próximas horas. Vamos ver como é que vai caminhar essas duas conversas, tá? Tudo que eu sei é que o Flamengo não quer o Lincoln e quer negociar ele o quanto antes. E os torcedores também não estão nem aí se ele vai para o MLS, se ele vai para o Japão. Os torcedores só querem que ele vá embora logo. E, obviamente, quando o Lincoln for negociado, você vai saber aqui no Todd News. Agora que eu já falei do Brasil, bora daquele nosso rolezinho pela Europa. Mas antes, me permita te lembrar de deixar o like. Eu tenho certeza que você tinha esquecido. Vai, fala a verdade. Fala a verdade. Martela o botão do joinha. E também aproveita para se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito. Aqui você sempre vai ficar antenado com as últimas notícias em relação ao futebol. Lembrando que ontem saiu um vídeo bem legal falando o que aconteceu com o Royston Drenthe, cara. Uma das maiores promessas da Holanda, que foi do Real Madrid a falência. O vídeo ficou muito bom. Eu vou deixar o link no primeiro comentário fixado, tá bom? Agora, vamos dar aquele nosso rolezinho pela Europa, começando pelos placares de ontem. Pela Copa da Itália, Internacional venceu Fiorentina por 2x1 e avançou para as quartas de final. Quem também garantiu a sua vaga foi a Juventus, que venceu Gênoa por 3x2. E o Napoli, que venceu Empoli, também por 3x2. Em rodada atrasada, válida pela Premier League, Tottenham e Fulham ficaram no 1x1. Harry Kane marcou de cabeça para os Spurs. E depois, Cavaleiro, também de cabeça, deixou tudo igual. Manchester City venceu Brighton por 1x0. E o único gol do jogo foi marcado por Phil Foden. Pela semifinal da Supercopa da Espanha, Real Sociedad e Barcelona empataram em 1x1 no tempo regulamentar. Frank de Jong marcou de cabeça e depois, Hoyer Zabal de pênalti deixou tudo igual. O jogo, então, foi para os pênaltis, onde o Barcelona venceu por 3x2. E agora, está na final da Supercopa. Pela Copa da Alemanha, Rostain Kiel empatou com o Bayern de Munique em 2x2. Serge Gnabry abriu o placar logo aos 14 minutos. Finn Bartels bateu no canto e deixou tudo igual. Leroy Sané de Falta marcou esse golaço e no último minuto, Raul Kval empatou o jogo. Nos pênaltis, o time da segunda divisão eliminou os campeões da Europa, vencendo por 6x5. Pela Supercopa da França, Paris Saint-Germain venceu o Olympique de Marseille por 2x1. Mauro Icardi pegou o próprio rebote e fez o primeiro gol. Neymar ampliou de pênalti e Payet diminuiu no último minuto. Assim, o Paris Saint-Germain foi pela oitava vez consecutiva campeão da Supercopa e Maurício Pochettino já conseguiu seu primeiro título no clube. Atlético de Madrid anunciou de forma oficial a contratação do atacante Moussa Dembélé que vem para o lugar de Diego Costa, que deixou o clube algumas semanas atrás. O atacante de 24 anos vem do Lyon por empréstimo até o fim da temporada e para isso foi pago o valor de 1 milhão e meio de euros. No final do período, o clube colchoneiro tem opção de compra avaliada em 33 milhões, com o atacante podendo render mais 5 milhões em variáveis. Lyon, que perdeu Dembélé, foi muito rápido e já anunciou o atacante Slam Slimani para seu lugar. O argelino de 32 anos estava sem espaço no Leicester City e conseguiu rescindir o seu vínculo, o que fez com que ele chegasse de graça para o time francês. Seu contrato por lá vai até junho de 2022. Milan pode anunciar nos próximos dias a chegada de dois jogadores. Primeiro seria Soali Rumeite, da Torino. Segundo o jornalista Fabrício Romano, as conversas com o time italiano estão muito avançadas pelo meia de 26 anos, que deve chegar por empréstimo até o final da temporada, com uma opção de compra na casa dos 10 milhões de euros. Quem também está muito próximo de chegar no time rossonere é Mário Mandzukic, que está livre no mercado. De acordo com o jornalista Ekren Konur, o agente dos jogadores tem conversas bem avançadas com a diretoria rossonera para fechar o valor de salário e seu contrato por lá seria de seis meses, com a opção de prolongar por mais uma temporada. Após uma longa negociação ontem, enfim, o Barcelona acertou tudo com o zagueiro Eric Garcia para que ele assine um pré-contrato e chegue de graça ao clube catalão ao fim da temporada. Pelo menos, é o que o mundo deportivo estampou em sua capa. A publicação, porém, avisa que Ronald Koeman quer o zagueiro agora em janeiro e o Barcelona não descarta comprá-lo por um valor abaixo no mercado agora. Lembrando que em julho do ano passado, os citizens pediram 10 milhões de euros à vista e mais 10 milhões em variáveis pelo jogador. Mas agora, como seu contrato está chegando cada vez mais perto do fim, o valor pedido caiu para 5 milhões e depois mais 5 milhões em variáveis, ainda permitindo que o Barcelona pague esse valor somente ao fim da temporada. Então, uma conversa entre a atual diretoria e os candidatos à presidência já acontece para ver como o negócio deve ser feito. Sinceramente, eu acho que o Barcelona precisa do zagueiro agora e convenhamos, né? 5 milhões é um dinheiro baixo. Tudo bem que o Barcelona está passando por problemas financeiros, mas precisa de um zagueiro, cara. Então, acredito que Eric Garcia seria muito bem ali por 5 milhões. estaria ótimo, tá? Vamos ver se realmente o Barcelona vai gastar essa grana ou se vai deixar ele chegar somente ao fim da temporada. O que a gente sabe é que Eric Garcia já está acertado com o Barça, tá bom? O jornal Mundo Deportivo também publicou que o Barcelona ainda quer fechar com mais 3 jogadores por pré-contrato. E eles seriam Wijnaldum, Memphis Depay e também Kunaguero. Vamos ver se realmente vai conseguir fechar com algum desses 3 jogadores, já que os salários são bem altos. Vamos ver o que é que vai dar, né? Lembrando que outros times também querem contratar esses 3, porque eles são muito bons e estão já aptos assinando o pré-contrato e chegar de graça ao fim da temporada. Vamos ver se realmente o Barcelona vai conseguir fechar com algum deles, tá bom? Bom, galera, essa daqui foi mais uma edição do Todd News. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem sobre tudo, bora bater um papo, ter uma discussão sadia. Eu quero te lembrar que meu canal de games voltou, vídeos todos os dias. Hoje vai sair Minecraft Hardcore, série nova. Também está rolando aí o canal de games da minha filha. Eu vou deixar o link dos dois no primeiro comentário fixado. Vai lá dar uma moral, vai lá deixar um like, tá bom? Tamo junto, galera. Valeu, até o próximo vídeo. Falou! Tchau, 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 tchau.